Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você, direto aqui da finalista do Arranco, do Gênesis Dentro, né? Um bairro muito simpático, é com o Leidon, e um bairro que respira samba. E hoje aqui, dia de grande festa, afinal, que o Enredo fala em homenagem a nossa grande psiquiatra, Nida Silveira, a gente vizinha aqui da quadra do Arranco, né? E que tem tudo a ver com a história do bairro. Vamos fazer agora com a segunda porta-bandeira, Anderson Morango, boa noite, pra você conversar com a gente. Boa noite, meus amores, é um prazer estar falando com vocês, muito obrigado vocês querem comparecer na nossa final de samba, né? Fazer essa transmissão gostosa, conversar com o povo do samba, que eu acho que falta, né? Em muitos dos sites de carnaval, é isso, é da favor ao sambista, da voz ao sambista, que vocês estão fazendo isso, muito obrigado pelo carinho. Boa sorte a bola pra nossa companheira Ela Rossante, que me faz pai da equipe da Rádio Revolução. A Ela, é contigo. Boa noite, Anderson, obrigada pela entrevista. Então, a gente tá falando de uma mulher revolucionária, que é a Nida Silveira, né? Que revolucionou a psiquiatria. E você vem revolucionando o samba. Eu quero que você fale um pouquinho dessa sua revolução, né? Como porta-bandeira de escola de samba. Sim, eu comecei em 2019, né? Na Acadêmicas do Sossego. E eles vieram falando de um enredo muito polêmico, né? Que você... Era um enredo falando de intolerância religiosa, contra... Não... Não... Ao preconceito, à fé, enfim. E eles queriam um personagem que mostrasse que o carnaval tem preconceito, sim. O carnaval, ele tem figuras prontas que as pessoas querem ver, né? Então, eles fizeram esse desafio de ser porta-bandeira. Eu era mestre de sala. Aceitei. E pra mim era um ano só. E eu só vou fazer cinco anos. Graças a Deus, eu fui reconhecido pelo meu talento, pelo meu trabalho. As pessoas me abraçaram, apoiaram a causa. E hoje, muita gente até esquece da bandeira que eu levanto, da causa que eu levanto. E já me veio como porta-bandeira. Mas eu falo que eu não levanto só a bandeira gay. Eu levanto a bandeira do respeito, da Iga Wadod. Todo mundo pode ser aquilo que quer. O samba, ele é inclusivo. Ele tem que ser inclusivo. É o momento que a gente se diverte. É a festa da carne. Então, a festa da carne não pode existir preconceito, né? E fiquei muito feliz de ter retornado à minha casa. Foi minha casa quando eu fui mestre de sala. E após dez anos, eu volto como porta-bandeira. E me diz uma coisa. Eu sei. É maravilhoso, né? Você estar nesse lugar agora. Mas você sofreu muito preconceito durante esses cinco anos. Na sua entrada, né? E durante esse período. Sofri. Sofri bastante. Sofri de portas-bandeiras que eu tinha a verdadeira adoração. Que eram minhas divas. E eu fui recebendo áudios de grupos de WhatsApp. Enfim. E a minha imagem delas foi se desmontando, né? Porque eu acho que independente de qualquer coisa, por trás desse personagem existe um ser humano. Eu sofro, eu choro, eu tenho um sentimento como todo mundo. E me magoou como ser humano. Porque eu tinha como amiga, amigas como referências. E eu escutei o que eu escutei. E eu não estou fazendo nada ao contrário da história da dança. Porque antigamente, portas-bandeiras eram homens. Teve o Baldo em Portela. Teve Rá em Niterói, que era uma grande porta-bandeira. Então eu estou trazendo o carnaval antigo para o carnaval contemporâneo de hoje. Então eu falo que a porta-bandeira que não sabe da história da arte dela é melhor ela parar. Porque a arte começou com homens. Porque tinha aquele roubo de pavilhão. Então tinha que ser homem para ter força. Porque não tinha eleição. Quem roubasse o estandarte no outro ano era o dono da escola. Então eram homens para defender e segurar a bandeira. Então eu trouxe a história antiga para o carnaval de hoje. E deu esse rebuliço que deu. Sofri muito. Mas graças a Deus eu tive a aceitação da galera muito mais velha do carnaval. Que sabem que é da história. Baiana, velha guarda. Teve senhores que chegou para mim. Ah, eu dancei com o Rai. Eu dancei com o Baldo na portela. Então tipo, isso me encheu de orgulho. Que eles entendem a história. E me respeitam como uma porta-bandeira. Então hoje para mim, além de ser uma realização de um sonho. Eu mostrei para as pessoas que elas podem ser aquilo que elas querem ser. E é muito punk para mim. Hoje as pessoas me veem como referência. Eu tenho defeito, eu erro. Tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu acordo. E eu abro a minha rede social. E o que me anima muito é eu ver uma mensagem. É de uma pessoa dizendo, você me inspira. Tem dia que eu estou muito mal. E eu abro a minha rede social e vejo o carinho das pessoas. Então isso me faz muito bem. E cada dia vai me fazendo muito bem. E falo que nunca desisti. Enquanto minha perna aguentar, eu vou dançar. E qual a importância de defender Nise da Silveira, né? Uma mulher também que passou por diversos preconceitos até por conta de ter que defender a causa dela. Você fala da arte, da terapia, né? Da loucura, né? Dos maus tratos que na época existiam. Aos loucos, ditos loucos, né? Qual a importância de defender esse samba? Eu... Tinham dois enredos, na verdade, né? Na mesa, para decidirem. E eu, já quando eu li, quando eu vi o filme, eu torci para que fosse Nise. E estava naquela... Não, não é, não é. E quando a minha presidente me chamou, eu falo, olha, brincando, você venceu o rei Denise da Silveira. Foi uma mulher que provou que através da arte, da cultura, dos animais, você pode obter a cura. E eu falo que de louco todo mundo tem um pouco. Então eu fiquei muito emocionado quando vi o filme. Já vi o filme mais cinco vezes. Me toca muito. No setor, era uma parte que, através dos animais, eles conseguiram transmitir afeto para as pessoas. Porque eles cuidavam todo dia dos bichos. E eles conseguiram transmitir afeto para as pessoas. É um enredo muito necessário, né? Para as pessoas entenderem. Quem tem uma pessoa em casa com déficit ou com problema mental. E dê atenção. Que cuide. Que leve para dançar. Leve para tentar. Converse. Porque isso é o melhor remédio, né? Eu vi o meu figurino essa semana. Fiquei muito contente. É um setor que eu venho. Foi um setor do filme que eu fiquei apaixonado. E pedi muito, pedi muito. E o meu carnavalista com o Nicolás disse. Não, é impossível. Aí ele me entregou o figurino. E eu venho no setor que eu pedi. Né? E que vai ser muito legal. A minha roupa é muito diferente. Né? Vou pedir esposa. O que eu posso adiantar é que é um bicho. Olha, eu vou chutar. Será que você vem de gato? Era o... Né? Os animais de Dona Nise. Que a gente tem lá no hospital. Até hoje os gatos, né? E ela fazia esse trabalho com os animais. E os gatos são uma referência. Tem gato, tem cachorro. Né? No filme. Ai! Chegou perto. Anderson, obrigada. Viu sucesso. Bom desfile. E muita luz. Para nós todos. Espero vocês lá. Vamos lá contar a história dessa mulher maravilhosa. Que é a Nise da Silva. Obrigada. Obrigada, meus amores. Boa noite. E ótimo carnaval para todo mundo. Tchau, tchau.